Então gente, bora fazer compra Fazer uma compra agora Vamos marido fazer compra Vamos lá, fazer uma comprinha pra nós A listinha tá aqui ó A listinha, pode faltar Ó meu look bonitinho Pra fazer compra Gracinha meu marido Chinelinho que aí ganhou A gente vai mostrar pra vocês O que der pra gravar no mercado O que não der, a gente não vai gravar não Aí quando a gente chegar aqui em casa Quando a compra chegar aqui hoje A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra trazer de moto Quando a compra chegar Não sei se vai dar pra entregar hoje Ou amanhã cedo, a gente mostra pra vocês Acompanha o vídeo aí A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra vocês A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra vocês Vamos ver a validade, né? Vamos ver a validade, né? Vamos ver se não tá vencido Não, vem fevereiro de 2019 A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra vocês A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra vocês A gente vai fazer um pouquinho mais, não vai dar pra vocês Aí gente Tem variedade de molho de tomate que eu não conhecia Esse daqui tem sabor de hot dog Esse daqui de pizza Esse daqui de calabresa Esse daqui, ó De azeitona Manjericão Esse aqui de bolognese Eu já sabia Mas esses outros aqui de pizza Essas coisas aqui eu não sabia, não Aí esse daqui que eu peguei É de polpa de tomate E tem esse daqui Que é refogado Agora esses outros eu não sabia, não Peguei só o de hot dog E o de pizza pra experimentar Se for bom Da próxima vez eu pego Dos outros sabores Aí gente Tem maionese da mesma marca do molho de tomate Eu também não sabia Vou levar uma Tá 3,15 Até que o leite não tá muito caro 2,99 2,97 A gente tá acostumado a levar das duas marcas Glória e Quatá Mas Como o Quatá está 3 centavos mais barato Nós vamos levar o Quatá Aqui gente Esse é maciante aqui, ó Sempre quando a gente vem aqui Ele tá muito caro, ó Aí agora ele tá 5,99 Mesmo preço do outro Desse aqui, ó Vira aqui Mesmo preço desse aqui, ó Que a gente tá acostumado a comprar Aí eu vou levar Ou esse roxo Ou esse preto Que tá muito cheiroso Tá 5,99 E o do mercado, né Que a gente também compra Que é baratinho Que tem o preço Que tem o nome do mercado Tá 5,79 Mas aí eu vou ver Tô na dúvida Se eu vou levar o roxo Ou o preto Eu como só vou no mais barato, ó Esse daqui, ó Que eu compro É 2 quilos Limpado, ó Tá 6,99 Aí, ó Esse daqui, ó Brilhante 1,7 kg 11 reais Aí, ó Esse daqui Eu já comprei ele uma vez Mas tava mais barato Tá 9 reais 2 quilos Prefiro comprar o meu lá Limpado Que é cheiroso E limpa do mesmo jeito Aqui, gente Uma dica pra vocês Esses negocinho aqui, ó De Acho que é antimofro, eu acho Não De cheiro Que dá cheiro na casa É bom você comprar um desse E colocar dentro da lixeirinha Do banheiro Dentro da lixeirinha Da cozinha Que aí a lixeira Não fica fedendo A lixeira não fica Com aquele cheiro De banheiro Eu só não vou comprar Porque Quase 10 reais Aí eu só não vou comprar Porque é quase 10 reais Se fosse mais baratinho Eu comprava um Meu marido trouxe café pra mim Ah, bebendo o meu e o dele Isso daqui Lá em casa não pode ficar sem Ainda mais pra quando eu tô sozinha Parece um bicho É com isso daqui que eu mato Mato tudo isso aqui Maraticha Barata Aranha Tudo eu mato com isso aí Não pode ficar sem Aí, ó Como a gente não pode Esquecer do neném A gente tá passando aqui Na parte de bifinho Pra pegar um bifinho Pra Maia Esses biscoitinhos aqui A Maia não gosta não Aí eu vou pegar um bifinho Assim Que ela gosta Assim E vou pegar uma carne ao molho Aí, ó Vou pegar Carne ao molho Que ela ama de paixão Meu marido pra pegar bombril Pega o mais barato, meu filho E o outro é quanto? Ah, e o de baixo? É mais barato o de baixo Não é a mesma coisa, não? Não sei Não conheço Pega esse aí, então Aí pega ali um paninho ali Daquele ali, ó Que a gente pega Peguei esse aqui, ó Tá R$6,09 Vem R$5,00 Os outros também Vem R$5,00 E tá mais caro Ó Esse aqui foi o que eu comprei Da última vez Tá R$8,39 Aqui, gente Eu vim pegar o biscoito Creme Crack Ó R$2,79 Só que agora Me deu uma dúvida Eu queria que vocês Me respondessem Essa dúvida Nos comentários Esse daqui tá escrito Creme Crack E esse daqui Tá escrito Água e sal Pra mim Creme Crack e água e sal É a mesma coisa Qual que é a diferença? Deixa aí nos comentários Pra mim Do biscoito Creme Crack Pro biscoito Água e Sal O suco mais gostoso da vida Esse De groselha Gente, é uma delícia Eu amo Esse de groselha E esse aqui, ó De framboesa Também é uma delícia Agora Esse aqui De baunilha Com limão É horrível Horrível Bom, eu não gosto Ai, gente Aquele queijo Que a gente Fez no Naquele churrasco Lá em casa É tão bom Mas é tão caro Não sei se eu levo Eu tenho que só procurar O preço Que eu acho É mais baratinho Esse aqui é R$14 Aquele de justo Levou um de R$18 Porque ele não procurou Esse daqui É temperado Com orégano E esse daqui É normal Deixa eu levar Esse daqui Esse daqui Vai dar R$14 Se eu achar Um mais barato É mais barato Aí, gente A gente vai mostrar Aqui o que a gente Trouxe Que foi a parte Gelada Porque agora Só vai entregar Amanhã Aí amanhã A gente termina De mostrar pra vocês Tá? Eu tô gravando O celular do Gil Começou a descarregou Aí a gente vai mostrar O gelado Que a gente trouxe A gente trouxe Dananinha Dois Duas bandejinhas Uma de morango Outra de banana Dois pacotinhos De pão de queijo Um quilo de salsicha Meio quilo de matandela Meio quilo de mussarela Meio quilo de apresentado Uma massa pastel Um requeijão Dois Dois requeijão É Esse aqui é o Isso é o iogurte Gente, ó Ó Com pedaço de queijo 26, 7, 8, 9, 10 Não Esse de baixo aqui É a minha coalhada Esse aqui não é iogurte, não Coalhada com açúcar Vocês já comeram coalhada? Gente, é uma delícia Uma delícia mesmo Duas coalhadas Quatro coalhadas, ó Quatro E o resto daqui é tudo Desse iogurtezinho aqui Esse daqui é de coco Tem pedaço de coco Esse daqui é de Acho que é frutas vermelhas Ou é morango Tem pedaço de morango E esse daqui É de maçã Aí os outros Eles são repetidos Aí tem essa maionese Da casa aqui Que é uma delícia Temperada Essa daqui é daqui Da cidade mesmo Aí tem duas Margarina aqui, ó Uma maior E uma menor E aqui tem o queijo Que eu falei pra vocês Não achei mais barato Achei só esse daqui mesmo Esse que foi o mais barato Que eu achei Aí eu trouxe esses dois Pipocão Pra gente poder comer agora Aí amanhã Quando chegar o resto Das compras A gente termina De mostrar pra vocês Bom dia, gente Ó, eu já tô com outra elástica Aqui, ó Porque eu tenho que usar Esses dois O dia inteiro E esse daqui À noite Mas aí como eu acordei agora Eu só vou tirar ele Na hora que eu for Tomar o meu café Pra escovar meu dente Aí só vou colocar Esse daqui novamente De noite Na hora que eu for dormir Mas aí Como vocês podem ver Já é outro dia A máquina já O tanquinho Tá ali trabalhando Pelo barulho Tá A minha outra amiga Que tá aqui Pé de mim Eu vou correr Uma vassoura Só lá na sala Porque a casa Tá toda limpinha Graças a Deus Vou só correr A vassoura Lá na sala Que ontem Meu primo veio aqui Aí como choveu Muito mesmo Aí Sujou Lá na sala Um pouquinho De lama Aí eu vou só correr A vassoura Pra tirar as areias E tô esperando A compra chegar Assim que ela chegar Eu mostro pra vocês Tá bom É Eu vou mostrar agora cedo O Júcio tá trabalhando Eu vou mostrar sozinha Porque Eu não vou poder esperar Ele chegar pra almoçar Pra poder mostrar a compra Porque vai ocupar O espaço da mesa todinho E eu preciso guardar Tá bom Aí eu vou mostrar a compra Pra vocês E Na hora que o Júcio chegar Do almoço Eu vou ir no Correios Que chegou um negocinho Pra mim Que a gente comprou Tá Infelizmente Eu não ganho recebidos E nem cartinhas Né Porque eu fiz aquela Caixa postal lá Com o intuito De receber cartinhas De vocês Quando eu fiz A caixa postal Muitos disseram Nos comentários Que iam mandar cartinhas Cartinhas E até hoje Já tem Um ano e meio Já que a gente tem A caixa postal A gente só ganhou Uma cartinha Até hoje Tá bom Eu vou deixar a caixa postal Aqui ó Pra vocês Estarem mandando cartinhas Pra gente A gente ama Receber cartinhas A gente lê a cartinha Aqui Pra vocês verem Tá bom Mostra Manda beijo Então não fique com vergonha Manda cartinha Pra gente Tá jóia Aí depois Na hora do almoço Eu vou emendar Aqui nesse vídeo A gente vai lá No correio Ele vai me levar Lá rapidinho Ele vai almoçar Né Vai me levar Lá na hora do almoço Dele rapidinho Só pra me pegar O negócio Que a gente comprou Que é mais uma coisa Pra trazer melhorias Pro canal Tá bom Então gente Eu vou mostrar pra vocês Aqui Rapidinho Porque o meu celular Começou a dar problema Não entendi o porquê Aqui tem Dois pacotes de arroz Aí aqui tem Um feijão carioquinha Dois pacotes De feijão preto Aí aqui tem Três pacotes De açúcar Porque um Aqui a gente leva Pra igreja Aí aqui tem Os temperinhos Coral Manjerical Salsinha Erva doce Cravo Canela Bucabornato Tem vários Aí aqui tem Três leites De natado Dois integral Aqui tem Quatro Latas de óleo Quatro De vinagre Que a gente não pode Ficar sem vinagre Porque vinagre É utilizado Pra várias coisas Aí aqui tem Um azeite Aí tem um Tod Aí aqui tem Dois Queijo ralado Um fubá Que angú Que é só Pra mim Então Um fubá Sobra E rende Aí aqui tem Dois sazons Um de legume Um de carne Esse de carne É pra colocar Na pipoca Esse daqui Eu comprei Porque não tinha De Em caldo Assim Aí eu comprei De sazons Mesmo Aí aqui São os caldos De galinha Bacon E picanha Aí aqui tem Uma bolacha Água e sal Uma creme Cracker Que pra mim É a mesma coisa Aí tem Uma bolacha De leite Uma de maisena Sal fino E sal grusco Que a gente adora Fazer um churrasco Farinha De fazer farofa Tem a amarela E tem a branca Aí tem Amido de milho Dois Trigo Gelatina Aqui em cima Aí aqui embaixo Tem os cremes de leite E embaixo Aqui tem os leite condensado Aí aqui tem Três macarrões Esse de baixo Aqui é de um quilo Que tava R$2,99 Parafuso Esse daqui É aquele que a dona Rubia Chama de macarrão Guelinha Pra fazer sopa E o espaguete Aí aqui tem Os molhos de tomate Que eu comprei Esses dois aqui Pra experimentar Tem milho No sachê Assim Porque o da lata Tava mais caro Tem azeitona Dois molhos inglês Uma maionese Essa daqui Eu comprei Pra experimentar Que é a mesma marca Do molho de tomate Aí tem aqui Uma Carne seca Não sei como vocês chamam aí Pra fazer pros gil Com abóbora Tem aqui Um gengibre Um pedaço Aí aqui tem milho de pipoca Aqui Tudo aqui Tudo aqui é massa De bolo pronta Aqui Essas Roscinhas de coco Aí tem esse daqui Que é de coco também Mas ele é tipo C Quilo E uma de chocolate Aqui tem Dois pipocões Mais os dois Que a gente Preciou ontem Que eu mostrei pra vocês E aqui Tudo é suco E esse daqui Que eu esqueci de mostrar Que é o papel toalha Agora eu vou mostrar A parte de produto De limpeza Aí agora Os produtos De limpeza A Maia tá aqui Por causa das coisinhas dela Dá licença Minha filha Dá licença Mamãe Aí ó Aqui tem Dois sabões em pó Um de dois quilos Limpado E um de um quilo Esse mais Mais baratinho também Aí ali tem Aqueles paninhos Multiuso Aqui tem Um cifre Desengordurante Esse daqui É o refil Tá Porque eu tenho ali O vidrinho Então eu não compro Mais o vidrinho Só compro o refil Meu vidrinho Não é desse aqui Da embalagem De espirrar É um vidrinho comum Tipo esse daqui Aí aqui tem Duas passas de dente Esses daqui É tudo pedra sanitária Eu compro duas de cada Aqui é um álcool Né Porque a gente faz Bastante churrasco Aí aqui tem Sabão barra Eu compro só assim Ó Desse que vem Três mesmo Porque dura Bastante também Aí aqui Detergente Eu só gosto De detergente Neutro Que é esse Amarelinho E esse aqui Que é o Clear Que é transparente Eu não gosto Daqueles Detergente colorido Pra mim Pra mim Eu acho que Não adianta Muito não Gosto 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 mais Desse daqui Que é o neutro E o Transparente Eu também gosto De fazer bolha Gente Eu sou uma Eterna criança Eu gosto De fazer bolha Então esses daqui Que é o neutro E o transparente Eles são melhores Pra fazer bolha Aí tem vez que fica Eu e as crianças Fazendo bolha Ali na rua Aí eu comprei Esses daqui Esses três Aqui Pra experimentar Que esse daqui É esse Multi-uso Que eu já Tô acostumada Comprar Esse aqui Eu sempre Compro assim Que vem Esse kit Que vem em três Que ele sai Mais barato Mas aí tinha Desse daqui Aí eu comprei Pra experimentar Esse daqui É quatro em um É um cheiro Muito bom Ó Ele é eliminador De odores Ótimo Pra quem tem cachorro Ó Comida Né Pra você passar Na cozinha ali Ó Tiver feito Algum peixe Alguma coisa Animais Cigarro Que não é o caso Aqui de casa Graças a Deus Fritura E micro-ondas Então dá pra limpar Até o micro-ondas Com ele Aí eu comprei Dois Pra testar O cheiro dele É muito bom Se ele não servir Como eliminador De odores Pelo menos Ele tem um cheiro bom E esse daqui Que é a mesma marca Três em um Esse aqui É a ação clareadora Esse daqui Eu comprei Pra usar no banheiro Pra lavar o banheiro Porque o banheiro Como vocês já viram O piso é branco Né Ai gente Piso branco Só Jesus Mas A gente vai ver Se a gente troca O piso do banheiro Quem sabe No futuro Né No futuro próximo A gente vai ver Se a gente troca O piso do banheiro Aí comprei Esse daqui Que é desinfetante Zinho É muito cheiroso Aí comprei Dois SBP Né Porque não pode faltar Aqui em casa Só dos bichos Aí tem um Clor de dois litros Eu só compro de dois litros Uma água sanitária A Solan Que esse daqui Tava mais barato Do que o Bombril Aí o kitzinho Aqui né Do multiuso Que eu uso Tanto pra lavar a pia Pra limpar Passar pano no chão Pra lavar o banheiro Eu uso pra tudo Porque ele é muito bom Aí eu sempre compro Esse kit Que vem com três É oito reais O kit Acho que cada um É É Três e cinquenta Ou três e setenta Sei lá Aí o kit Sai a oito reais Aí eu comprei aqui Um kit de Sabonete Leve seis E pague cinco Tava Quatro e noventa e nove Sabonete Aí tem aqui Dois papel higiênico Com doze Cada um Aí comprei Um pano de chão Tava três e pouco Eu acho E comprei Esses daqui Também Pra experimentar Que muito cheiroso Eu cheirei Amei Aí eu comprei O preto O preto aqui É Cadê Essência Toque envolvente Muito cheiroso E o roxo É acho que Toque sensual É Sedutor Toque sedutor Muito cheiroso Gente E tava barato E Esse desinfetante Aqui que a gente gosta De comprar ele É De cinco litros Também pra poder Aproveitar o galãozinho Pra quando falta água Né Aí aqui Que a madame Tava aqui perto Né Comprei as carninhas Dela Comprei Pra ela Tem que ser raça pequena Porque ela vira lata Misturada com Yorkshire Aí tem que ser raça pequena Eu comprei adulto Né De raça pequena De sabor Cordeiro Carne E frango Aí tem Duas de cordeiro Ó Duas de cordeiro Duas de carne E duas de frango Aí tem esses bifinhos Eu comprei Esse aqui Carne E leite Esse Carne E vegetais E esse aqui Frango E esse aqui Que é uma marca De Uma marquinha Diferente Esse aqui É de Sabor carne Também Então essas foram As compras Eu abri aqui Ó Pra ver se ela vai gostar Será que ela vai gostar Gente Muito cheiroso Tá Toma minha filha Muito cheiroso Cheiroso mesmo Você quer? Você quer? Meu Deus Será que é o palito? Tchau É assim Gente Primeiro Ela começa a brincar Com o negócio Pra depois Ela Comer Aí Agora Esse daqui De cordeiro Também Eu nunca comprei Vou colocar aqui Pra ver se ela vai gostar Deixa eu colocar aqui Peraí Eu sempre Quando eu compro Eu compro só de frango E de carne Sempre fiquei Meia receosa A causa desse cordeiro Que eu não sei Cordeiro Carne De que que é Não sei Se é boi Se é porco Não sei O que que é cordeiro Aí eu coloquei Só um pouquinho Pra ver Como é que ela come Ai eu gosto muito Mamãe de carninha Aqui a gente chama De carninha Eu gosto muito Mamãe de carninha Com molho Eu amo Eu amo Carninha com molho Mamãe Enquanto a Maia Come o palito Dela Eu vou comer O bolo de banana Maravilhoso Que eu fiz Ontem E que vai sair Receita amanhã No canal Pra vocês Gente Olha só Banana Banana Ele tem banana Por dentro Por fora Ainda tem caramelo Isso porque eu fiz Ontem E hoje De manhã cedo Só tem esse pedacinho Mas tem o outro Que tá na geladeira Porque eu sempre faço dois Mas amanhã Vocês não percam Que amanhã Eu vou tá Mostrando a receita Desse bolo Maravilhoso Tá Ah gente Eu vou pedir pra vocês Deixarem nos comentários Ou no meu Instagram Receita de pão Mas que seja assim Um pão fácil Um pãozinho fácil Pode ser pão doce Ou pão de sal Tanto faz Pra eu poder tá usando Aquela forma Que eu comprei No mundo das utilidades Entendeu Deixa pra mim Receitinha de pão fácil Aí fazendo favor Então gente O vídeo foi esse A gente espera muito Que vocês tenham gostado Das nossas compras Esse mês A gente fez uma compra Normal Não foi assim Só pra completar A dispensa A gente fez uma compra Normal Acho que essa compra Que a gente fez Dá até o Natal Né? Acho que dá até o Natal E ainda sobra Mas Eu esqueci de falar O valor Tá? Deu 374 E alguma coisa Mas agora Eu não sei onde Que tá a notinha Pra mim pegar Mas deu 374 e pouco Tinha dado 340 e pouco Aí a gente comprou Aqueles iogurte lá Pipocão Essas coisas Aí foi pro 374 E alguma coisa Tá bom? Se você gostou Curta Compartilha Comenta Se você não me envia pra gente Continue se inscrevendo no canal Ativa a buscação Pra aprender nenhum vídeo E vem fazer a parte Da nossa família E juntos É nóis Valeu? Tchau Tchau Fica com Deus Gente O negocinho Que eu ia pegar no correio Eu vou mostrar pra vocês Semana que vem Tá bom? Não vou mostrar hoje Vou deixar vocês curiosos Eu já peguei Mas eu vou deixar vocês curiosos Vou mostrar Só semana que vem